Isso aqui vai virar um vídeo pro YouTube, bora resumir tudo que a gente viu aqui agora, que são coisas muito estranhas. Mas é bom ver no que dá. Basicamente, provavelmente não é o Lapras, talvez seja a Primarino ou qualquer outro Pokémon, que parece ser um Pokémon pequeno, né? Mas é bom lá. Primeiro vazamento. Vazou o início do próximo Battle Pass, que só vai chegar em Março, mas já vazou. Aparentemente, isso aqui é o próximo Battle Pass, vai ser um Battle Pass com temática circense, e não foi mostrada muita coisa, só um pequeno trecho. Do início do Battle Pass, só dá pra ver que dá circense mesmo. Isso aqui é no canal da Super Tits, tá? Grito total a ela, tá? Alguém vazou pra ela. Isso aqui é o início do próximo Battle Pass. É um Battle Pass circense. Que foi o que eu comentei com a galera. Isso aqui pode ser, pode ser, não quer dizer que vai ser, o Battle Pass da Primarina. Só que eu fiz os cálculos e não dá tempo, porque o Zacian vai ser revelado dia 27. Dia 27 pro dia 3, eu acho que não dá tempo nem da galera se acostumar com o Zacian. Não vai sair a Primarina junto com o Battle Pass novo. Então talvez isso aqui seja, sei lá, um Battle Pass pro Mr. Mine, que é um mímico. Então, sei lá. Faria muito sentido eu ser com a Primarina, mas... Eu acho que seja um Battle Pass pro Mine. Parece o Mine. Então, a gente já sabe que o próximo Battle Pass é temática de circo. Isso aqui foi o primeiro vazamento, tá? Tem mais. Vazou skills do Pokémon. Já tinha vazado o Bubble Bean e agora vazou a segunda skill dele. A segunda skill é o Rain Dance. Então, tá mais do que óbvio que é um Pokémon tipo água, né? Bubble Bean, Rain Dance. É uma habilidade que vai bufar. Então, tinha vazado o que era Defender. Mas a galera tá achando que ele tem muito aspecto de suporte, mas... Mano, tá muito estranho, cara. Eu não sei o que opinar. Aí temos o segundo vazamento, que é Bubble Bean e Rain Dance Skills. E agora vem o último vazamento. Que isso aqui eu acho que é a parte do Mecânica de Riot. Quem tá vazando isso não é o Tico Eve. Isso aqui foi um vazamento exclusivo pra Super Tits. Por isso que eu estou usando o conteúdo do vídeo dela. E todo o crédito vai pra ela. Isso aqui foi um vazamento exclusivo pra ela. Isso aqui é a Mecânica de Riot. E a gente pode perceber que o Pokémon específico que tá dando um Riot pro Lucario... Eu acho que isso aqui é a Mecânica de Riot. Por quê? E tem um negócio aqui que parece que tá correndo pra frente, tá ligado? Parece que tá tendo um splash de água aqui na frente. Parece que tá dando um dash pra frente. E deixou o Pokémon uma bolha. O Pokémon famoso por usar bolhas é o próprio. Pobre, eu esqueci a Midiforme e a Primarina. Então será que a Primarina é o novo Defender? Mas lembrar uma coisa. A habilidade e assinatura da Primarina, que eu esqueci o nome agora. O Lapras aprende por Breeding. Só que eu acho que não é o Lapras porque tá me parecendo um Pokémon muito pequeno pra ser o Lapras. Tá me parecendo um Pokémon muito pequeno pra ser o Lapras. Brione, Brione. Obrigado, Cassandra. Então... Não me parece ser o Lapras. Parece ser um Pokémon pequeno. Tá ligado? Qual Pokémon seria esse? Eu não sei. Corsola? Starmine? Sei lá. Eu particularmente não consigo pensar. Porque se vocês verem o tamanho do retrato ali que tá cortado, pra não aparecer o Pokémon... Ele é mais ou menos um pouco maior que o Lucario do mesmo tamanho. Tá ligado? A Primarina também é muito grande. Mas no asset do jogo talvez ela não ficasse muito grande. Tá ligado? O Alitoad. Então tem várias opções. Eu já não macho tanto que seja o Lapras agora. Por causa do tamanho da imagem. Senão vai ser um Lapras tipo... Lapras tamanho Drenor. Um Lapras pequenininho. Piplup pra mim é basicamente um versátil. Que a gente vai conversar agora sobre Rolls também. Que foi uma charada que o Chicão postou pra gente. E eu achei a charada meio estranha. Porque se for aquilo, o Yonite vai mudar bastante. E eu não sei o que falar. Então... É meio estranho. É meio estranho. Esses foram os vazamentos. Falem aí o que vocês acham que vai ser o próximo Pokémon. Pelo tamanho da silhueta aqui. Dessa caixinha aqui que foi cortada. Eu acho que vai ser um Pokémon pequeno. Não acho que seja um Pokémon muito grande. Então, sei lá. Se for o Lapras, vai ser um Lapras pequenininho, mano. Piquetucho. Então eu acho que não é um Lapras, tá? E aqui no vídeo mesmo a gente teve esses vazamentos, tá? Só que agora aqui a gente tem os negócios do Chico Eve. O Chico Eve tinha postado um tempo atrás isso aqui, ó. Aliás, eu vou te dizer uma coisa. Misture Zassi e Zamanzena e você obterá algo. Isso aqui, aparentemente, foi uma charada. Que ele fez a piadinha ali do Zassi. Zassi, 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 Zassi. Quando perguntaram as Rolls, as habilidades, tudo do Zassi pra ele. Ele colocou um monte de coisa chamada Zassi. Meio que sacaneando. Piadinha mesmo. Só que aí ele pegou e retweetou agora com isso aqui. Eu vou dizer a solução disso. Vermelho, mas azul igual a violeta. Violeta igual a função. Vermelho é atacante. Azul é speedster. Violeta é uma nova Rollie pro Unite. O ele tá falando de Rollies híbridas. Tipo, o Scizor com o Sighter. Que literalmente o Sighter é... Vamos dizer isso. Que a função violeta já existe, né? Que é o versátil. O Sighter é veloz e o Scizor é versátil. São dois pokémons em um. Ele tá falando que o Zamazenta vai ser assim também? Ou que o Zamazenta vai vir em Zassi. Versátil, sim. Porque ali seria o violeta, seria... Eu acho, né? Seria o versátil. Seria uma nova função, uma nova mudança. Será que o Zassian vai ser a função? O Zassian vai ser versátil? Só que ele vai ter alguma coisa que vai mudar entre... Veloz e atacante. Ele vai atacar de longa distância? Eu achei isso aqui bem estranho, cara. Eu achei isso aqui bem estranho. Mas eu tô achando que a função do Zassian é versátil. Eu achei bem estranho isso aqui. Mas talvez seja que a função do Zassian é versátil. Mas ele vai ter um pouquinho de atacante e um pouquinho de veloz. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Ele vai ter um 7 mais atacante e um 7 mais atacante. Mas será que ele vai atacar de longa distância, então? Já que ele tem um pouquinho de atacante? Resumindo, provavelmente o Zassian vai ser o versátil mais papel de todos, né? Porque ele é o versátil, que é um pouquinho de atacante e um pouquinho de veloz. As duas classes mais papel do jogo juntos em um Pokémon só. Tem atacante milígris, né? Então isso aqui me deixou curioso. Foram os vazamentos que teve. Provavelmente, então, o Zassian vai ser um versátil. Só que se ele for um versátil, com um atacante e veloz, tudo indica que ele vai ser um personagem extremamente papel. E aí isso aqui me deixou um pouco curioso. Mas se aqui for os vazamentos que teve, eu achei um pouco assim estranho. Mas dá pra esperar, porque tirando o Battle Pass ali, que não dá nem pra imaginar, eu acho que seja do Mr. Mine, eu tô cada vez mais curioso com um novo Pokémon. Porque com certeza é um Pokémon tipo água. Mas qual Pokémon tipo água é pequenininho e tem aquelas habilidades, eu não sei. Segue e vai lá pro YouTube. Se vocês tiverem alguma dica ou souberem o que é, comenta aí, tá? Beijão pra vocês, YouTube.